Ronaldo Ronaldo E pega a bola lá na intermediária E dribla um, e dribla dois, e dribla três Dá uma arrancada, chega na pequena área E o show de bola recomeça outra vez Marque bancada, pulsa forte o coração E o meu grito vai chegando, a garganta Sacode os caras, arrebanta, vai de mão Ronaldo, Marque e a galera se levanta Ronaldo Ronaldo E pega a bola lá na intermediária E dribla um, e dribla dois, e dribla três Dá uma arrancada, chega na pequena área E o show de bola recomeça outra vez Marque bancada, pulsa forte o coração E o meu grito vai chegando, a garganta Sacode os caras, arrebenta, vai de mão Ronaldo, Marque e a galera se levanta Ronaldo A garganta, pulsa forte o coração Novo Fute, Novo Fute, Corinthians Actual Realidade Imeldade Procedimento Aqui, tem um banho de louco Louco por ti, louco por ti, Corinthians Eu quero que eu fico louco Vai, meu timão, não para de lutar Vamos, meu timão Não para de lutar Não para de lutar Vamos, meu timão Vamos, meu timão Não para de lutar